Já tem gente provocando aqui o Calil, pelo amor de Deus, não venham com perguntas como essa. Aí o cara mandou aqui, eu sou obrigado a ler, meu xará Rafael. Calil, por que tem pênalti para o Palmeiras em todos os jogos? Boa tarde, Calil! Bom, boa tarde, eu não sei por que tem pênalti para o Palmeiras em todos os jogos. O que eu sei é que o que aconteceu ontem na Vila Belmiro, mais uma vez, foi uma vergonha. Há arbitragens totalmente direcionadas para prejudicar o Santos nas últimas rodadas. Eu não sei se é por causa daquela entrevista do Edu Dracena, quando ele falou, e não deveria ter falado, porque violência não resolve nada, que ia dar o endereço dos árbitros para os torcedores do Santos, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou ler aqui para os amigos da Transamérica, para não esticar muito, porque nosso tempo é curto, eu vou ler o áudio do VAR na hora da anulação do gol do Santos. Está aqui entre aspas, foi publicado hoje no site da CBF e eu copiei aqui do site do Globo Esporte. Abre aspas, falando o hábito de vídeo, ele empurra. Luiz, que é o Luiz Flávio, recomendo uma revisão por falta. Também qualquer coisa tem impedimento para você julgar. Fecha aspas. Como assim qualquer coisa? Então eles estavam buscando qualquer coisa. Ah, qualquer coisa. O VAR tem que falar o seguinte. O jogador número tal do time tal, com o braço direito, empurrou o jogador tal do time tal, que foi ao solo, portanto houve falta. Como assim qualquer coisa? Então eles estavam caçando qualquer coisa. Que é aquilo que eu venho dizendo aqui desde o começo. O VAR chegou para institucionalizar a roubalheira. O VAR é o maior instrumento de roubalheira hoje no futebol. Por quê? Por um simples aspecto. Quando você decide qual lance você vai no VAR e qual você não vai, aí você já mudou o resultado do jogo. Não adianta vir falar. Ah, foi falta e o VAR corrigiu. Por que o VAR não olhou a falta que teve no gol do Palmeiras? Teve falta no gol do Palmeiras também. Outra coisa. Por que o jogador do Santos... Eu ouvi o senhor Tomás Rafael falar aqui várias vezes que quando o jogador está em posição de impedimento, o lance tem que ser completado. Aí o VAR entra em ação. Por que ontem, quando o jogador do Santos ia fazer o gol e não estava impedido, marcaram o impedimento antes de completar a jogada e nem foi para o VAR? Então, meus amigos, nós estamos diante de mais um caso de roubalheira, de manipulação de resultados e vamos ver o que vai acontecer. Essa palavra que qualquer coisa, num país sério, daria cadeia. Porque você não pode falar... Como assim qualquer coisa? E é um documento oficial. É o áudio do VAR passado pela CBF. Os caras estavam procurando qualquer coisa. É assim que funciona a arbitragem aqui no Brasil. Principalmente contra alguns clubes e a favor de outros clubes. Muito bem, muito bem. Vou passar a palavra para o Savoy. Daqui a pouquinho a gente vai colocar esse áudio. Mas é importante destacar o que o Calil falou aqui. Antes da palavra, da frase, qualquer coisa, ele diz o jogador empurra. E ele realmente empurra. E acho que o que ele quis dizer foi qualquer coisa. Você olha também o impedimento. Mas ele fala o jogador empurra. Tipo, talvez nem seja... Vamos ouvir o áudio? Vamos ouvir o áudio, então. Vamos, nada! Luiz, recomendo uma revisão por falta no APP. E aí também, qualquer coisa, tem um impedimento para você julgar, ok? Mas tem uma falta... Qualquer coisa! Como qualquer coisa, cara, pai! Como qualquer coisa, o cara tem que falar o que aconteceu! Mas ele falou, Calil! Não, qualquer coisa! Como qualquer coisa! Eles estavam procurando, olha... Tem que você escolher falta, impedimento... Não precisou procurar, Calil! A imagem está clara! Quando passou a imagem aqui, a Renata deu risada, o Savoy deu risada, o Paulinho deu risada, o Bruno deu risada... Mas eu estou dando risada, ele quer dar a minha cara? Do lance! Avisa que eu já levanto daqui e já vou embora! Faz o que você quiser, Calil! Eu só estou dizendo que todo mundo deu risada aqui, porque é um lance muito claro de falta! Nenhuma dúvida! Ok, mas você não me respondeu por que o VAR voltou 3 minutos aí e não voltou no gol do Palmeiras! Voltou 3 minutos, Calil! Voltou aí e não voltou no gol do Palmeiras! Gente, a gente tem que dar opinião baseada em informação correta, não foram 3 minutos! Mas você está dizendo que eu não estou sendo correto? Você falou 3 minutos, não tem nem 10 segundos! Não, você está dizendo que eu não estou sendo correto? 3 minutos ou não, deixa de ser bobo, Calil, deixa de ser bobo, rapaz! Você diz que eu não fui correto! Deixa de ser bobo! Choradeira, que choradeira! Boba é você que está duvidando de um colega de profissão! Você acabou de falar que voltou 3 minutos, para com isso, rapaz! Você está duvidando de um colega de profissão! Para de mentir no ar! Para de mentir no ar! Quem está mentindo é você, que não reconsidera qualquer coisa! Aqui, você acabou de falar 3 minutos, você está louco! Você está fazendo apologia da roubalheira! Que apologia da roubalheira? Você está fazendo apologia da loucura! Você deveria ter vergonha do que você está falando! Eu tenho vergonha de trabalhar do seu lado, às vezes! Estão tudo bem! Muita vergonha! Mas você trabalha porque você quer, Tomás! Por você passar essa informação mentirosa! Não foram 3 minutos! Você trabalha do meu lado porque você quer! Eu não tenho procuração para defender o Palmeiras, mas o pênalti foi claro! Você trabalha do meu lado! Que pênalti? Eu não estou falando de pênalti! Você está falando de outro lance! Eu estou falando da falta! Não, eu estou falando desse gol! Você está perdido aí, Tomás! Que perdido, Calil! Eu não estou falando de pênalti! Quem está no YouTube está vendo o lance! E outra coisa! A falta no gol do Palmeiras acontece! Você não me respondeu! A falta no gol do Palmeiras acontece! Você não me respondeu! Eu não estou falando do pênalti! Você não me respondeu! Porque você deixa todo mundo louco! Que louco! A falta é clara! O Renata Saporito tem falta ou não no jogador do Palmeiras? Mas quem disse que não tem falta? Tem falta ou não, Renata Saporito? Tem, total! Mas quem disse que não tem falta? Por que a gente está discutindo, então, se não teve a falta? Nós estamos discutindo que não voltou no gol do Palmeiras! Onde também teve falta, porra! Na sua avaliação! E só na sua avaliação! Não, na minha só não! E você não respondeu por que o juiz parou o jogo quando o jogador do Santos ia fazer o gol? Você tem que esperar completar a jogada! Esse lance eu não vi, mas você não me perguntou! Mas vindo de você, eu já imagino que tenha sido um lance legal e que você esteja inventando alguma coisa a mais! Bom, se você acha que eu estou inventando, Tomás, você está me acusando, você está fazendo uma acusação muito séria... Porque a minha paciência esgotou, porque vai contra, atitudes como a sua diariamente depõem contra o nosso trabalho! Depõem contra o nosso trabalho! Ok, eu lamento profundamente o que você tem! A falta é clara! A falta é clara! A gente está discutindo aqui o sexo dos anjos! Mas quem falou que não foi falta? Então, por que tanta indignação se a falta é clara? Porque existe a palavra qualquer coisa! Você não pode marcar algo, anular um gol baseado em qualquer coisa! Porque o VAR viu duas possíveis irregularidades para o árbitro avaliar! Se ele achar que não foi falta, só se ele for o Mr. Magu para ele achar que não foi falta, ele vai ver o outro lance da possível irregularidade! Eu falei de um lance e ataquei a arbitragem, eu não ataquei você, você me atacou pessoalmente! Eu vou lhe dar a chance de você se desculpar! Você está de brincadeira! Você está de brincadeira! Você está de brincadeira comigo! Você tem a chance de pedir desculpa por falar que o árbitro voltou 3 minutos! Quando não voltou nem 10 segundos! Não importa quanto tempo ele voltou! Para você não importa falar a verdade ou mentira! Como não importa falar a verdade ou mentira? Você acabou de falar 3 minutos e são 10 segundos, Calil! Ele voltou num gol e não voltou no outro! Foi isso que eu falei! Você falou 3 minutos! Voltou 3 minutos! Não foi 3 minutos? Foi 2! Então vamos começar a falar a verdade! Mas quem não está falando a verdade? Você falou 3 minutos e não foram 3 minutos? Está anotado aqui, mentiroso, falta de credibilidade! Muito bem! O mundo dá muita volta, Tomás! Um dia a gente vai discutir isso em um outro nível e você vai pedir desculpas pelo que você fez comigo! Você está de brincadeira, Calil! Você está de brincadeira! Eu tenho aqui os ouvintes que todos os dias são obrigados a ouvir esse tipo de coisa! Eu não estou de brincadeira, foi falta ou não? Eu não estou de brincadeira não! Eu me senti profundamente ofendido por você! Uma hora a paciência da gente acaba! Eu me sinto ofendido todos os dias com determinadas declarações! E eu não me dirigia a você em momento nenhum! Eu me dirigia a arbitragem! E você se dirigiu a mim! Você levou a crítica para o lado do pessoal! Você exagerou quando eu perguntei se foram 3 minutos! De jeito nenhum! Se foram 3 minutos! Você começou a dizer que eu te chamei de mentiroso! Eu só te dei a chance de falar se foram 3 minutos mesmo ou não! Se foram 3 minutos mesmo ou não! Não exagera! Segue sua vida que eu sigo a minha! Vamos fazer isso! Segue sua vida que eu sigo a minha! 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 Pode, pode falar! Até para respirar um pouquinho! Até para respirar um pouquinho! Até para vocês respirarem um pouco! Baixar a bola aí! Calil, pera um pouquinho só! Por favor! O que acontece é o seguinte! Eu acho que a discussão extrapola se foram 2 ou se foram 3 minutos! Acho que não é essa a discussão! A discussão é se o gol foi bem anulado ou não! Houve falta! Gol bem anulado! Outra! Deixa eu terminar! No outro lance ao qual o Calil se referiu! Se você prestar atenção! São dois jogadores se agarrando! Um do Santos! Dois do Santos! E dois do Palmeiras! E aí, meu amigo! Só vendo de novo aí! Vendo o VAR! Porque para mim também vai marcar o quê? O que vai marcar? Quando aquele agarra-agarra no gol do Santos! No gol do Palmeiras! Eu acho o seguinte! Houve falta! O gol do Santos foi ilegal! Esse é o grande X! Então o VAR acertou! Agora, qualquer coisa! É uma coisa que não poderia perfeitamente não ser relatada pelo VAR! Qualquer coisa! Dá às pessoas o direito de imaginarem que tem alguma coisa! Eu acho que não tem! Mas esse qualquer coisa, acho que poderia muito bem ser afastado! Na verdade, eu acho que são discussões totalmente diferentes! Situações diferentes! Foi falta! A falta é clara! Fora da área! Foi por conta disso que o gol foi anulado! O VAR é confuso nos áudios! Mas assim, o VAR acerta quando anula o gol! Porque teve a falta! Ponto final! É isso! Agora, que o VAR falou que o Calil está contestando! Ok, eu até entendo! Mas se o VAR tivesse validado o gol, seria muito pior! Porque a falta foi absurda! Foi um empurrão! Isso é muito claro! Para mim é isso! Não tem o que discutir! Mas eu não estou defendendo que valesse o gol! Acho que você não entendeu o que eu falei! Eu entendi o que você está falando! O que eu estou defendendo é o seguinte! Tem que haver tratamentos iguais para as duas equipes! Apenas isso! É o que eu estou dizendo aqui desde o começo! Se um gol volta três minutos, dois minutos, um minuto, não importa! Se ele volta um tanto atrás para saber se houve uma infração e o cara fala qualquer coisa, numa clara demonstração que ele está caçando alguma coisa, você vai no médico! Aí o médico fala para você o seguinte! Renatinha, você está com uma dor aqui nas costas? Toma aí qualquer coisa! Como é que você vai se sentir? O médico tem que falar, você toma esse remédio de três em três horas e vê se você não melhorar! Você volta amanhã! Como você se sentiria se o médico falasse para você, vai no médico e toma qualquer coisa? Não, eu entendi, Caril! Vai embora e toma qualquer coisa! Eu entendi! Eu acho válido! Que mané qualquer coisa! Não, eu acho válido! Nós estamos falando do campeonato mais dispendioso financeiramente do Brasil, as equipes gastam milhões, o VAR custa milhões para falar qualquer coisa? Que mané qualquer coisa! Não, eu acho que merece uma explicação qualquer coisa, mas a questão em si, a discussão... Merece uma explicação? Não, merece punição! Então, mas vai explicar! Meu Deus do céu, merece punição para quê? Punição para que eles estão conversando, eles têm o direito de dialogar, ele tem o direito de chamar atenção, ele está lá para isso, para chamar o árbitro de campo para indicar possíveis irregularidades, o VAR nasceu para isso! E uma das irregularidades é clara, o resto para mim é mimimi! Para mim ele quis dizer, ele não teve a maldade, a maldade, assim, imagino eu, porque seria uma burrice, depois o áudio ia ser divulgado, para mim ele quis dizer o seguinte, tem dois lances, a falta do Batistão e a posição, a suposta posição de impedimento, para ele checar, para o árbitro checar, foi uma sugestão, mas usou palavras que aí você tem que entender que não foram as melhores palavras, isso. Mas não acho que o VAR beneficia um clube em detrimento de outro, o VAR também erra, essa é a grande verdade. O VAR não é perfeito, o VAR também erra. Mas o VAR, Savoia, ele está ali justamente para não ter erro, né? Ele serve para isso. Então, Renata, mais às vezes... Só que nesse lance específico, o Calil está questionando o áudio, ele concorda que foi falta, você concorda que foi falta? Mas eu não disse em momento nenhum que não foi falta, que não foi pênalti, o que eu disse é que foi falta no gol do Palmeiras também, o juiz não foi... Cadê o áudio do VAR? Sinceramente, sobre a arbitragem... Nossa produção aí, tem o áudio do VAR, do gol do Palmeiras? O torcedor tem o direito de escutar dos dois gols, ou eles só podem ir para um lado? Eu, sinceramente, não acho que teve erro da arbitragem nesse jogo específico. O Santos já foi prejudicado outras vezes? Já. Mas nesse jogo, nesse clássico, eu achei que o árbitro foi bem nas decisões que ele tomou. Mas o torcedor do Santos não tem o direito de escutar o áudio do gol do Palmeiras? Porque houve empurra, empurra no gol do Palmeiras. Por que só voltou o áudio no gol do Santos? Por que só voltou a imagem no gol do Santos? Isso ninguém me responde. São lances totalmente diferentes. Não, não, é empurrão, é a mesma coisa, é um empurrão. E outra coisa, por que o lance que o Santos ia fazer o gol foi parado, sendo que a determinação é deixar ir até o fim para o VAR decidir. Isso ninguém me respondeu. Nem o seu Tomás Rafael me respondeu, nem a CBF, nem ninguém me respondeu. E eu vou ficar sem resposta. Eu e as pessoas que gostam das coisas corretas no futebol, vou ficar sem resposta. É só você que gosta de coisa correta. Todo mundo aqui não gosta de coisa correta, você é o único ético. Eu posso dizer que eu gosto. Você é o único ético. Os outros eu não sei. Eu sei que eu gosto. Cansa, cansa, uma hora cansa. Eu queria falar uma coisa, deixar claro. Acho que nem precisa, porque a minha consciência está tranquila e meus 52 anos de profissão atestam que eu também gosto das coisas sérias e certas e corretas. Como todos aqui, como todos aqui na casa, né? Como todos os integrantes aqui da casa. Não, porque o Calilio falou que ele responde por ele, então eu me senti na obrigação também de deixar bem claro para todo mundo que eu gosto das coisas corretas. Nem seria necessário, Savão. Nem seria necessário. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. com tudo sobre essa rodada polêmica quente do Campeonato Brasileiro aqui pela Transamérica.